Olá, Sucranas! Voltei! Estou aqui para vocês para resenhar Minha de cabelo, né? Um tratamentozinho, porque está faltando isso aqui no canal, gente Depois de comprinhas, protetor solar Acho que vamos cuidar dos cabelos também E a resenha de hoje é da linha Escala Brasil Ela é sobre a Caju e Murumuru Eu comprei, lembro que é de Maracujá Já resenhei aqui para vocês no canal E agora eu vou resenhar para vocês a etapa de reconstrução Dessas três primeiras que foram lançadas Eu não consegui a terceira Eu esqueci do que é Mas é de Maracujá tem aqui no canal E agora para vocês eu vou resenhar a Caju e Murumuru Gente, o cheirinho dela é maravilhoso É muito gostosinho mesmo Não é cheiro de Caju, mas é um cheiro muito bom É um cheiro meio que tradicional das máscaras da Escala Que eu já usei E assim, ela é reconstrução Ela é liberada para... Ela pode ser usada como co-wash Creme de pentear, condicionador Então, é assim, para várias coisas Eu uso ela no meu cromagrô Como reconstrução Que eu achei ela muito bacana Ela dá uma reconstrução legal no cabelo Ela é igual a de Maracujá Não faz milagre Em geral, assim, eu não acho que as máscaras da Escala Para um cabelo, assim, mais detonado seja muito bom Para um cabelo que esteja em dia, num cronograma, com uma imagem bacana Elas são ótimas Mas se o seu cabelo estiver muito, muito detonado Ela não vai se recuperar sozinha Você vai precisar de uns ups Ou você faz uma misturinha com a máscara Ou você usa uma máscara melhor, assim, mais potente Depois da Escala Mas em geral, assim, eu gostei Ela, tipo, faz uma maravitação bacana Uma reconstrução legal Os fios ficam macios, sedosos, brilhosos Assim, tradicional da Escala Como co-wash, eu amei Até prefiro ela mais como co-wash do que como reconstrução Eu tenho usado ela como co-wash Meu cabelo fica lindo, 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 lindo Fica super macio, super brilhoso Acho que fica até mais do que quando eu uso ela como máscara Ela tem essa corzinha aqui Vocês veem que eu já usei bastante Ela é meio ralinha E, assim, em geral, eu gostei muito dela É uma máscara muito bacana Principalmente como co-wash Ela deixa os cabelos bem macios Ela limpa bem E como máscara mesmo Ela é uma máscara bacana É uma máscara certa Você tá fazendo um cronograma legal Seu cabelo tá bacana, tendinha É uma reconstrução legal Ela não é aquela que tem reconstrução Que vai deixar seu cabelo duro, não Ele vai deixar macio, brilhoso Bem bacana Em geral, eu gostei muito dela E é isso que eu tenho que falar, assim Ela dá mesmo resistência e brilho O que ela promete, ela cumpre Então é isso Espero que vocês tenham gostado Uma resenha rápida mesmo Bate boa Um bate e volta Um bate e volta rápido, né Pra falar um pouquinho dessa máscara Espero que vocês tenham gostado Por que gostei Eu não achei o shampoo condicionado dessa linha Infelizmente eu queria ter usado Igual a do A de maracujá Mas é assim mesmo Então, se você quer uma máscara de reconstrução Bacana pro seu dia a dia Pra fazer um co-wash legal Pra manter seus cabelos em dia, né Não quer uma reconstrução muito potente Com medo de deixar duro Alguma outra coisa assim Essa é a máscara perfeita pra vocês Então é isso Eu amo, mas eu gosto Se inscreva no canal Clique em gostei Um milhão de vezes Eu sou que a gente é uma nova Tem um milhão de vezes Mezimecic Tchau, tchau Obrigado.